Oi gente, hoje eu estou aqui para falar dos detóis do QTEC Vamos começar por os polvinhos do humor ou então bipolar Ele tem um lado amarelinho triste e o lado vermelhinho feliz E ele é de pelúcia, gente, esse daqui é de uma textura diferente, tá bom? E tem esse daqui também que faz a mesma coisa E o preço deles dois é R$55,00 apenas Então essa linda espada por R$80,00, que brilha no escuro e faz som Meu Deus Tem esse Chime Spinning, que tem dois E eu vou explicar para vocês como é que funciona Eu entrei quatro bolinhas Você tem que pegar a bolinha e colocar nesse E virar É para virar Está sabendo legal É para virar Tente me virar Vamos ver Ops Ficou preso Ops Eu dei uma volta, está vendo? É para ele dar uma volta inteira aqui dentro É E vai parar nesse mesmo lugar Isso Ó Ops Trimisp Quartos azuis Para cá E por apenas R$90,00 Ops 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 Tem as amarelas e verdes E vermelhas e azuis Com um movimento desse jeito Desafiador, hein? Virando E passando para o lado Muito legalzinho Vamos para o próximo O preço dele É R$90,00 também E o nome dele em chinês, Julia, como que é? Eu vou falar para você o nome dele em chinês Então, ó Você tem que ficar girando e deixar todas as bordinhas juntas ou separadas Do jeito que vocês preferirem É muito top Ó, é muito legalzinho, ó Parece que tem imã até É, deixa ela ir passando, virando É tipo um brinquedinho de gato, né? Vira assim É Tá, ó Acho que é tipo para fazer isso, né? É, né? É, ele tem que estar sempre bem alinhado, senão a bola não basta, velho Uh! Ui! Por R$60,00 Então Aqui está uma Globo super legal Ela é muito mágica, ó Deixa eu abrir para vocês Era a última que tinha lá Ó, que bom Vou encomendar um monte disso Faz a mágica dela, Julia Agora olha a mágica Que burra Ela gruda na parede, teto, qualquer específico Joga no teto E se não cai mais? Joga, joga E se não cai mais? Ah, é verdade, né? Ela gruda bem, né? É, ela é bem boa Ela é bem boa E para quem não sabe como faz para ela grudar É só deixar de molho no detergente se ela perder a cola, tá bom? Eu não sabia Eu não sabia E o preço é apenas R$25,00 Então Então tem o spinner dimples do branco e do rosa Olha que legal Eu não tenho Minha mão é bem pequenininha Então Ele é um chaveiro também É, tá Dá aqui na mão do pai que o pai faz, ó Ele é bem legal, ó Ele é bem legal, ó Os cliques dele Eu não tenho que deixar desse jeito Não é? Em chinês ele chama Tá, então, ó Vamos lá para os barulhinhos Como chamam esses barulhinhos? Não sei Eu acho que é de limpo Clique Não Ah, tá Disfarça Clique é de... Como é que chama? Aquelas massinhas que você brinca lá É Ó, então tem no chaveirinho e tem no branco também Por apenas R$80,00 Então aqui tem as bananinhas, olha Chaveirinho Chaveirinho Olha que legalzinha Cheio de bigatinho E olha o lançamento da loja do Tuteste Que é um amendoinzinho E a ervilinha Põe a cabecinha deles para fora Apenas por R$20,00 a unidade E também tem uns coisinhos de carregador Dois... Como chama isso? É enfeitinho de carregador? Protetor de carregador, né? É enfeitinho É Tem dois, olha que bonitinho Por apenas R$20,00 a unidade E a bananinha R$25,00 Com enfeitinho de... Enfeitinho de carregador Custa R$7,00 Custa R$7,00 Esses dois R$20,00 e a bananinha R$25,00 Tem um cubinho aqui, ó Cubo... Infinite Cube, né? Por apenas R$60,00 Tem da galáxia E esse daqui Tie-dye Tem uma textura muito boa Tie-dye? Eu não sabia que era tie-dye Tie-dye Que chique Então vamos lá para o próximo E tem esse chaveirinho Molinho Por R$15,00 E nele tem uns lacinhos Ele é muito bom, gente Molinho, né? Tem um lacinho Molinho, né? É muito molinho Isso é importante Tem que ser molinho isso aí Não adianta você comprar isso aí Que é duro A borracha daqui a pouco ele resseca e rasga Sim E olha que bonitinho Tem uns lacinhos desenhados Então aqui tem mais, ó De abacate De alanguiã E de pintinho Eu vou abrir para vocês Esse jimpo aqui Ele é R$15,00 E todos esses daqui, ó É R$20,00 Deixa eu abrir para vocês Ai, gente Esse daqui é muito bom Ele é R$20,00 a unidade Nossa, é muito molinho, olha Muito bom, ó Por apenas R$20,00 Por apenas R$20,00 Ele tem vários desenhos, ó Abacate Olha que bonitinho Pintinho Amonguiã E um ursinho Que eu não tinha falado Tem um pop da Minnie Olha que legal Vou mostrar para vocês É muito bom Molinho, gente Gente E por apenas R$60,00 Olha isso Então Eu falei para o meu pai Não comprar pop Duro Então ele comprou Do muito molinho Olha essa textura, gente Muito bom esses pop E por apenas R$60,00 Cada um De borboleta De caranguejo Da Minnie, né? Igual o meu É... O de... Ah, você já pegou para o seu a Minnie? É... O de... Que eu abri, né? Sim É o de cavalinho O Mickey Ok? Gente, o Mickey Ele é considerado Bem caseiro Porque é só você pegar um pop Redondo E colocar E depois comprar um mini pop Redondo E colocar aqui Não fala isso não, menina Tá brincando, vai Então só enviar uma mensagem, né? Para o tio Teste Que ele envia na sua casa O seu brinquedinho Com a mamãe comendo